Música 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 Olha o bar Olha, olha Penal e roja Penal e roja Penal e roja Vamos! Vamos! Beleza! Hoy Juliamos! La vida La tarjeta roja Roja pues profe ¿Y quién más? Uno se lo ha faltado Uno se lo ha faltado Uno se lo ha faltado Y tarjeta pues profe Yo se lo pico a ella Espera, tú no ha faltado todavía Puedes sacar la copa de la foto que la vi Cabrero Hazlo hoy por tu patria Hazlo hoy Ener versus el portero El portero versus Ener Hazlo Ener La tarjeta roja La tarjeta roja ¡Gol! 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 VAMOS, NUEPUTA Bem pateado Bem pateado Defeccionado Ui! O que você faz? Bem pateado É uma espada Bem Põe-se Bem Vamos! Bem pateado mais duro Que não tem força Quem é feita? Se parece a Leo jogando Sim, ele vai ficar excelente Um minuto Um minuto que é Robert Hernández Um minuto que é outro gol do jogador Um minuto que é outro gol do jogador Faltam a verga Pelicula vale em ferro Mantenemos a verga Pois, ninguém o marcou Entrou solito this copa Um minuto Um minuto Um minuto Nãoelse Es stunned vai um minuto Sim Um minuto com canta Então Temos Olha! Como... ... 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 No, só está! звуч moved Because Tchau, irmão não está bom! Vamos andar como o o que está." E terminou o partido, no primeiro tempo. Se acabar o primeiro tempo, sim, eu estou aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Nunca o barco do gol que vai mudar de frente para o gol vai, vai virar Pésimo Pésimo A vida é quando joga bem Por favor Não, sim! Ele está no arqueando agora. Ele está no arqueando agora. Ai, com a merda. Bola! Bola! Esse arqueou ignorante. Bola! Não tem que ver que esse porteiro é uma vela como tapa. Certo. Tchau. 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 E essas são as mãos do do Equador. Essa é a bach. Essa é a bach. Essa é a bach. Tchau. 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 Quem foi esse? O velador de vergas? Foi o velador de vergas. Velador de vergas. A ver. Foi um bom prazer. Foi lá. Foi lá. Isso foi lá. Olha. Chega Angel Mina. Veja lá, veladoras. Que autoriza o vendedor. Vai caer na pelota. Não autoriza. Ah. Éела o velador de vergas! Que mal é velador? Isso é velho! Agora sei que estamos perto Muito bem Olha! Olha! É velho! Está bem! Por que? Por que? Por que? Está bem! Entra bem! Entra bem! Ou é centra? Que van a estar centrada? Ou é centra? Olha! Se le quedo corta? Por que é? Que iba a entrar en campeón? Oye en campeón a cabecas que estas habiendo concentrado? Que perro! La peor selección esta ganando hasta acá Mal apoderar selección Que va a entrar? O que não está em licença? Não está em licença O que não está em licença? É um mando que é licença O que é licença? Esse é o que é olor Centro, centro bonita, bonita Centro, centro bonita Ui, quem quer entrar? Quem quer entrar? Quem quer entrar? Boten eles, isso é só pela verga Basta, você vai morrer Você come o sol, você vai morrer? Não está emigas Não está emigas também, não está emigas Não está emigas Olha isso a vó, esse velho Olha a vó, olha a vó Olha a vó Olha a vó Olha a vó Vem, vem 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 Obrigado.